Música Fala galera, beleza? Ah, que eu desejo que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale Notícia do Clash Royale E velho, nesse instante eu entrei no jogo E mostrou lá no... Novidades Royale Apareceu isso cara Apareceu isso daqui que está na tela, que está mostrando aqui para vocês Dois pezinhos, e ele está falando assim, aqui De quem será esses pezinhos, mano? Velho, tá... Será que quem é, mano? Eu não sei quem é galera, que controla esse negócio aqui Tudo indica que é a máquina voadora Que vai lançar logo logo E isso já está mostrando Ó, está aparecendo né? Está aparecendo já que é a máquina voadora Eu apertei e foi logo para o Twitter Então se você não me segue no Twitter Segue aí que está na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí Temos aí um pezinho, né cara? E... Uma borda De ferro Pelas fotos parece muito a máquina voadora Vou mostrar aqui outra foto Não... É... Do Twitter, da Supercell Só que eu achei E velho, olha isso galera Está em má qualidade, tá bom? Eu baixei ela com pouca qualidade Olha aqui embaixo, o negócio de ferro Aqui está o negócio de ferro E... opa E aqui também tem o negócio de ferro galera Só que está sem o... As perninhas E velho Será que galera Que é a máquina voadora Ou é outra nova carta? Então deixa aí nos comentários Sugestões de cartas aí Velho Que pode ser Esse daqui Pra mim Esse daqui é a máquina voadora Então isso indica que logo logo Vai estar saindo a máquina voadora E o desafio, tá bom? E é isso aí galera Esse vídeo está sendo muito curto Ah, outra coisa aqui Na... Na vila do Clash of Clans Tem um barquinho Pra você estar mudando de vila E olha só Aqui tem um barril Uma corda E um... Um pedaço de madeira Aqui velho Só pode ser do Clash of Clans Essa máquina voadora Então já que vem do Clash of Clans Será que é o... O construtor? Eu não sei galera Se vocês quiserem Mais vídeos assim Pra mim está mostrando E a gente tentar descobrir De quem é De quem é esses pezinhos Deixa aí nos comentários E deixa seu like, tá bom? O último vídeo pegou 32 likes Galera, muito obrigado A vocês que deixaram o like Que assistiram Então isso... Quer dizer que logo logo Vai ter a parte 2 De 11 cartas Que deveriam vir no Clash Royale Tá bom? E é isso galera O vídeo foi rápido mesmo Só pra estar mostrando Essa novidade aqui Se você não viu Vai lá ver no... No Clash Royale Vai aparecer um... Um símbolo vermelho Então vai lá, beleza? É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esqueça o favorito Comente Divulgue com seus amigos E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! E aí E aí